Música As camisas são fruto de um estudo que nós fizemos, toda a diretoria de marketing fez um estudo junto com o grupo das nossas camisas que tiveram vitórias memoráveis, então a gente traz uma camisa homenageando a tribo de coroa, traz uma camisa homenageando o nosso DECA e traz uma camisa homenageando o nosso Campeonato Mineiro Invicto de 1971. E nós procuramos fazer um evento bem agradável para o público, um evento curto, não muito longo, apresentando as camisas com quatro atletas nossos e um evento que traz o torcedor até para o ambiente de estádio, a gente teve cuidado com a alimentação, com a alimentação típica de estádio a gente teve cuidado com a ambientação também, que é uma ambientação que remete ao estádio de futebol e fizemos também um vídeo que vai estar nas redes sociais que fala um pouquinho da história desses uniformes. O evento foi prioritário para o sócio torcedor VIP, o nosso sócio torcedor do Ombro Verde que é VIP, ele tem essa premissa de estar presente em todos os principais momentos do clube e o lançamento de uniforme é um dos principais momentos do clube nesse início de temporada e o sócio mais uma vez pode estar presente, participar e ser o primeiro a ver, a ter acesso, a tocar a camisa e a poder adquirir também. Mais um ano nós fechamos a parceria com a América, esse ano nós voltamos às origens do América numa camisa mais tradicional o uniforme 1, se vocês perceberem aqui na loja, ela está confeccionada com tecido bem mais leve, bem mais respirável do que o ano passado a camisa número 2, ela traz uma pegada mais retrô em comemoração ao técnico do campeonato e o uniforme número 3 também não fica atrás para a Lupa é muito importante essa parceria com a América no tempo que nós formamos esse contrato por mais de 12 anos estamos muito felizes com essa parceria eu fiquei muito satisfeito com os novos uniformes, acredito que eles trazem um pouco, resgatam um pouco da nossa tradição momentos importantes aí da família americana, da história da América então estou muito satisfeito, muito empolgado e esperançoso que os uniformes tragam aí muitas conquistas para nós nesse ano e a família reunida, né? vestigiando o time Amanda Samuel 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 e a Viviane é uma esposa a gente adorou principalmente a camisa branca, retrô, né? do Dega campeonato, muito bom, parabéns América muito bacana, a camisa retrô ficou sensacional agora o uniforme de goleiro também ficou muito bonito, a vermelha e cinta, né? maravilhosa bacana demais olha, eu achei que as camisas ficaram boas, todas elas eu acho que a torcida tem que entrar no clima e comprar, né? da camisa ficou bem aquela alusiva ao Dega campeonato, ficou excelente tá de parabéns a diretoria da MET que possam vocês, todos nós, né? compartilhar com essa felicidade que estamos aí é só isso, obrigado eu achei muito bonita, eu achei principalmente a verde e branca era uma que a torcida sempre estava pedindo, né? porque é uma torcida supersticiosa e uma camisa que sempre trouxe coisas boas pra gente então traz boas lembranças eu já preferia a verde e branca eu acho que ela é mais moderna e isso traz novos fluidos pra gente tchau hem eee g ae tchau ae